Rivenino Lima 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 aqui diz que já até carimbó beijando, já dançou. Foi mesmo? Vivelino, você é baiano? Sou baiano, graças a Deus. De Bitupan, um lugarzinho pequeno, danado de bom de se morar. Bom demais. E esse fã-clube veio com você? É distrito de Bicuí veio, meu fã-clube. Vamos falar dele agora. Eu queria agradecer, eu queria agradecer o meu patrocinador que trouxe você aqui, o Elcio, lá da Trocar. Nosso amigo Elcio, troca o veículo. Elcio da Trocar Veículo, meu nosso carinho. Obrigado, viu, Elcio? Obrigado. Quero mandar um abraço aqui à galera de Bitupan, que reside aqui em São Paulo. os meus amigos. E Bitupan é distrito de Bicuí. Um lugarzinho pequeno, danado de se morar. Tem o melhor forró do Brasil, meu velho. Tem uns blocos lá de tico, meia, pra galá de peso. Se Deus abençoar você e a gente se casar, entendeu? Fica tranquilo. Deus tem que abençoar você. Ai, papai, e essa música que você cantou, a primeira moda, é uma moda sua? É, música de trabalho. A música Menino do Sertão, do meu parceiro Marquinhos, o vaqueiro playboy. E a segunda é de Túlio Milionário, ela é estourada no Brasil inteiro. Hoje é inevitável. O seu trabalho, ele tem referência do Mano Walter, desse pessoal? Claro que sim. Eu falei no outro programa que a nossa sorte no forró foi o estouro do Mano Walter, do Safadão, do Saia Rodada, principalmente, porque o forró vinha um pouco caindo e nós tínhamos perdido a linha do forró a nível nacional. E quando esses artistas chegaram, o forró acendeu novamente. Deixa eu te perguntar, o Brasil é muito grande, a cultura brasileira, cada estado tem a sua cultura, como o Rio Grande do Sul preserva o chimarrão, as suas danças, a chula. Você sabe o que é aboiar? Aboiar? Sério? Você sabe o que é aboiar? Sério. É, o pessoal que está em casa, dá um aboio aí para o pessoal que está em casa entender o que é um aboio de um vaqueiro. É desse jeito aqui, vou fazer o aboio primeiro e depois é a toada, viu? Mas é rápido, televisão é tempo e o meu patrão lá é bravo. Manda assim, ó. Manda assim, ó. Muitas vaquejadas eu ganho Derrubando boi na faixa Sem olhar cor nem tamanho Sou vaqueiro destemido No Brasil sou conhecido Diferente, não estranho Eu sei que eu tô em desvantagem, é porque eu não trouxe o meu fã-clube Entendeu? Eu não trouxe o meu fã-clube Mas eu vou aboiar também, anjo, pelo amor de Deus, eu vou aboiar Ei, ei, ei A vaca mansa da leite, a braba é dar quando quer A mansa da ciculipe, a braba dá duas colheres Não tem coisa melhor do que carinho de mulher Aô, bicho bravo, valeu, meu velho Amigo, Elcio, troca a veia com um abraço, anjo, a galera de Vitor Palma, valeu, meu velho Você que tá aí, não sai de casa, que eu vou lhe tomar água, que o velho tá morrendo Que o aboi foi grande demais, voltamos, já, já Vem tomar a liga, um abraço, viu, valeu Vai, obrigado, nosso carinho pra Rivalino